Olá, vamos falar aqui da nossa linha de divisores de potência, tá? Pra você que trabalha com projeto indoor, rádio comunicação, até projeto externo, né? Pra uso de celulares, né? E você precisa irradiar pra vários azimuts diferentes, são alguns azimuts específicos Umas casas, um sítio, um andar, um prédio, sei lá, N fatores, né? E aqui a nossa linha de divisores, tal Esse aqui é muito destinado a radiodifusão, rádio comunitária, tá? Que ele vai com o conector UHF, tá? Essa aqui é a versão de 1 pra 5, mas tem a versão de 1 pra 2, 1 pra 3, 1 pra 4, tá? E tem a linha mais utilizada em sistemas celulares, que vai com o conector N, tipo N, tá? Faz a mesma coisa, ó, tá? Produto robusto, blindado, aguenta até 3 GHz, tá? E uso contínuo aqui, ó, de 250 watts Bom, aqui tem a versão aqui, ó, de 1 pra 3 A versão aqui de 1 pra 2, ó E a versão aqui de 1 pra 4, aqui, tá? Essa é a nossa linha que nós fabricamos e desenvolvemos E temos a linha de terceiros também Que nós distribuímos, né, ó Que é a linha Aquário Aqui é divisores também, ó Esse divisor aqui, teoricamente, ele faz a mesma coisa que esse divisor aqui, ó Porém, esse daqui, ele aguenta alta potência, tá? Ele é dimensionado pra aguentar alta potência E aguentar alta troca de calor também Esse aqui, não, pra baixa potência Nível de 100 dBm, menos 70 dBm Enquanto esse aqui é nível de mais 40, mais 50 dBm Tá bom, gente? Feito pra durar, robusto, ó O conector N, tá? A troca de calor gigantesca aqui E é isso aí, ó Aí tem as linhas de tuppers também A linha de divisores A gente vai conversar Já tem vídeo só a respeito, né, pra dar um esclarecimento Aqui é um apanhado geral Aqui as cargas de RF e tal Pra ajuste de sistemas de rádio, celulares, tá? Essa aqui é com a versão N E tem a versão aqui, o HF, ó Esse aqui é a versão até 250 watts Essa aqui é a versão de 100 watts Tá, opera com todas as tecnologias, tá? Desde um 2G, 3G, 4G, 5G Tá, ó O MTS, LTE E assim vai Raiden Rádio, comunicação Rádio difusão Até 250 watts, né? Rádio comunitária E é isso aí, ó Bom, ó Aqui tá a versão nossa nova aqui, ó O conector N E a conector UHF aqui, ó Que as vezes você que trabalha com rádio, comunicação, né? Não precisa de um conector N O UHF seria o mais ideal A gente tá lançando o conector UHF Tem a versão aqui de atenuadores também, ó Tá? Essa aqui é a versão de 3 dB 250 watts Tá bom, gente? É isso aí, ó Um abraço a todos aí Gostou? Curto o nosso canal Aí sempre Produtos novos aí pra demonstração, tá? E soubendo aí a gente sabe explicar aí Faça sua pergunta aqui no campo do De perguntas aqui Assim, na medida do possível A gente responde aí, tá bom, gente? É um prazer aí poder ajudar aí E se gostou, dá um like no vídeo aí E acompanha o nosso canal, tá bom? Um abraço a todos aí Até a próxima aí Muito obrigado aí Pra assistir nosso vídeo E dedicar um pouquinho do seu tempo, né? Que é muito precioso Pra assistir nossos vídeos aí Um abraço Tchau, tchau Tchau